Com o objetivo de captar novos pacientes para serem atendidos na clínica do campus Olésio Galotti, aconteceu no dia 2 de agosto nova triagem de pacientes para tratamento odontológico em periodontia e ortodontia. Essa triagem que está sendo realizada hoje, ela tem como objetivo captar pacientes para as especializações de endodontia, que são tratamentos de canais, e de periodontia, que são os tratamentos de gengiva. Então, nós não estamos oferecendo nesse momento todo o tratamento restaurador, mas também a abordagem dos tratamentos de infecção, inflamação e dor nestas áreas da gengiva e dos canais. Nós esperamos captar alguns pacientes, já para começar o tratamento imediato. Nós temos uma experiência de triagem na graduação, que é muito bem sucedida, e esperamos que essa hoje seja um sucesso e que nós possamos continuar com essa nossa visão humanista e de atendimento à comunidade. Para os alunos que participaram do evento, as práticas da triagem agregam o conhecimento que foi ensinado na sala de aula. Esse momento representa a prática clínica, porque na verdade a gente coloca o que nós aprendemos na teoria, nós colocamos em prática. E assim, nada melhor do que o visual, porque lá a gente usa o conhecimento, a audição, e aqui a gente consegue visualizar o que a gente estuda na teoria. E o volume de paciente é muito bom, porque a gente consegue ver vários casos, várias patologias apresentadas, e para a gente poder dar um bom diagnóstico, a gente tem um volume de paciente bastante legal. Em uma hora e meia, os profissionais atenderam mais de 100 pessoas com idade acima de 16 anos, quantidade que superou as expectativas. A avaliação é muito boa, né? Igual eu já passei por outro dentista e vim aqui, a avaliação foi toda uma diferente, foi bem mais completa. Então é bom que a gente fica sabendo o que você tem. Aqui eles falam tudo. Eu gostei. Aqui dentro da faculdade a gente consegue ajudar muita gente, que muitas vezes lá fora não tem essa oportunidade, não tem acesso. E aqui a gente consegue fazer um trabalho bem legal e contando com a ajuda de professor, né? Porque a gente ainda está caminhando, engatinhando, e podendo ajudar, a gente está aprendendo e está podendo fazer o bem para todo mundo, né? Aqui a gente consegue fazer uma triagem mais específica, porque quando a gente está na graduação, a gente vê tudo de uma forma muito ampla, a gente não consegue focar em determinadas coisas. E aqui a gente fazendo a triagem na pós-graduação, a gente consegue entender um problema mais específico, como do paciente que eu acabei de atender, e consegue fazer um trabalho melhor, né? Mais intenso. Carlos, já vi aí que você aproveitou a matéria para poder fazer uma avaliação. O que representa isso, na sua opinião, tendo feito parte dessa avaliação também, acompanhado o trabalho dos alunos e dos professores, especialmente coordenadores de pós-graduação, especialmente você que teve um tratamento de câncer, e o que significa nessa trajetória? Bem, o que a gente descobre é que o tratamento ortodôntico, ele está muito além e está totalmente ligado em todo o corpo. Então, o que eu descobri? Que além da dor do dente, tem um problema de articulação do ouvido, da gingiva, sabe? E mais duas outras especialidades que ela falou e eu esqueci. Então, não é simplesmente você fazer o canal ou simplesmente você arrancar o dente. Tem que haver uma união de tratamentos para você chegar ao finalmente, como a gente dizia, né? Então, foi muito bom e eu descobri outras coisas que interferem no meu tratamento. Não é simplesmente você fazer o canal ou você arrancar o dente. Então, você tem que ter esse tratamento, essas fases todas, para que tenha um final feliz. De acordo com o responsável pelo curso, o evento foi realizado por alunos e professores da pós-graduação. Isso significa, certamente, a possibilidade deles terem um campo de prática, né? Onde eles vão lidar com situações diferentes, pessoas diferentes, situações clínicas diferentes. Onde ali eles vão ter que empregar o máximo de recursos que puder. Então, na questão do aprendizado, é muito importante. E, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para eles também de estarem prestando um serviço para a comunidade. Então, eu acho que a gente consegue, com isso, fechar duas situações importantes para um curso de pós-graduação. A gente possibilitar o aprendizado para o aluno, desenvolver nele não só a parte técnica, mas a parte do ser humano, que também é muito importante para o profissional de saúde. E, ao mesmo tempo, a comunidade receber esse benefício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto